Estou muito fraca. Estou muito fraca. Estou muito fraca. Fala alguma coisa aí, negão. Uma maçã. Ai, ai, ai. É a maçã. Estou currando. Estou com tanta fome. Estou com tanta fome. Estou com tanta fome. O estômago dela está falando comigo. Vem, negão, negão, vem. Estou com tanta fome. Estou com tanta fome. Estou com tanta fome. O seu estômago está falando comigo. Estou tendo já para agora. Estou com tanta fome. Esquecimento. Nós estamos esquecidos aqui. Não tem água. Não tem comida. O cara não traz nada para a gente. Estou com uma vontade de comer. Já faz horas que nós estamos aqui. Com sono. Estou cansado. A menina do barco. Você, mano. A menina aqui está me animando aí, ó. A hora que nós sair daqui, amor. A hora que nós sair daqui, eu prometo. Eu quero comer tanto, beber tanto. Eu vou devagar a água de coco. Eu vou te dar. Eu vou te dar tudo de bom para você. Você vai ver. Ai, gente, eu estou lá. Você vai ver. 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 O barato aqui está louco. Você vai morrer. Entendeu? Eu tinha silêncio total agora. Só cara de visão. Eu acho melhor a gente diminuir aqui de falar. Para não gastar energia. Pior que era. Pior que era. Uma maçã. Fica quieta aí, meu irmão. Essas maçãs são próprias. Lavadas. E compradas no mercado. Mas só que no mundo dos games. Cada candidato receberá uma maçã. Observe. No nível das palavras. Levante-se. Hum. Nossa. Uma maçã. Após horas de confinamento em jejum. Sem comer nada. Você receberá uma maçã. E não vai poder comer agora. Já já eu explico. Edna Fashion. Apresentadora humorista. Receberá uma maçã. Eu explicaria para você já já. Qual o motivo dessa maçã. O rapper. MC Frank Bruno. Com mais de um milhão e meio de copas vendidas. Remanescente do grupo Black Juniors. Uma pessoa notória. Uma pessoa guerreira. Receberá mais uma maçã. Ah. Uma luz. Um túnel. E uma maçã para o apresentador também. Que tem direito. Que é filho de Deus. Umútil. Um inútil. senhores confinados a prova é a seguinte cada participante recebeu uma maçã e aquele participante que comer a maçã em primeiro lugar mais rápido será o líder líder da GAIO e esse líder terá uma responsabilidade e ele terá que executar então, quando eu falar já comece a comer a maçã porque a primeira maçã será o líder de dentro da GAIO o primeiro líder do reality show do mundo dos games o MDG da GAIO quando eu contar 5 começa a prova 1, 2, 3, 4, 5 comece a comer a maçã 1, 2, 3, 4, 5 hiviui hiviui hiiii 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 hiiiiiii E aí, que nojo! Ela tá ruim pra fome! Que isso, cara? Gente, olha isso! Que nojo! Naquela série! MC Frank Bruno! Comeu uma maçã! Muito rápido! É o novo líder da Gaiola! Uma salva de palmas pra eles, convidados! É isso aí! E eu vou entrevistá-lo! MC Frank Bruno! Você tava com muita fome dentro da Gaiola! Você sabe que as crianças do mundo dos games, do MDG, eles querem saber! É viável! Ai, quem fala comigo, sabia? Nossa, você já me esqueçou muito! Olha, nem tá falando com você! Olha, tô de costas! Tá, relaxa um pouquinho! Ai, por que que você não dá uma relaxadinha aí? Pensa! Pensa na sua vida! Pensa o que você fez com o pessoal que tá aqui dentro! Eu não vou nem gastar! Você não é nem um pouquinho gentil, sabia? Ah, creio! Por que que você não medita um pouquinho assim você fica mais tranquilo, sabia? Eu vou ensinar umas aulas pra você, sabe? De boas maneiras! Você é meio doidinho, sabia? Você é meio doidinho! Você é meio doidinho! Ah! Eu e o pessoal aí do Drafts, MDG, nós vamos eliminar vocês! Eles vão botar em mim e você vai sair! Ah, você vai ver, tá? Você vai ver quem que vence! Se é um machão, sabe? Um grandão aí, todos se achando! Você não tem noção, filho! Você vai perder, sabia? Eu não sou verdadeiro! Você é meio doidinho! Não vai ficar tranquilo aqui! É! Como é o negócio? Nada disso! O legal é o primeiro, mano! Vai ter que me convencer! Por que que você tem que ser primeiro? Eu quero e não lembro, senão! Não, não é o quê? Não tem esse fissex, plágio, nada! Não! É porque na verdade, na verdade o patrocinador dela é maior que o seu! Ah, é desgraçado! Eu te pego então pra você ir fora! Eu tome! Vai, vambora! Vambora, vem! Vambora, vem! Cristinho, olha! Boa, velha! Ah, obrigada! Que você... Que não ele me deixou, tá? Não sei! Não sei não! Eu já vou sentir que você definisse! Você é muito forte! Não! Você vai usando aí uma jogada aí que... Não me convence muito não, Viminá! Eu entrei aqui pra ganhar! Eu to com essa intenção de ganhar! Porque eu acho que o negócio é ganhar! Ah, mas todo mundo quer ganhar! Que você ganhar! Entendeu? Eu não quero saber! No final que nós vamos... Sabe, ó! O Marcelo Goudet foi embora! Parceiro meu, não tivemos que eliminar ele! O Júnior Negão! Tiveram outras pessoas que me passaram aqui, ó! Você que... Você que... Eu vou eliminar você também! Vai me eliminar? Eu vou eliminar também! Vai me eliminar? Vai mesmo, meu! Mas você tem um papo legal! No passado tempo, né? Eu fui vendo que você foi mudando comigo! Então não tá muito certo, não! Eu tô achando você meio... Sabe? Meio com duas palavras... Não tá legal, não! Pra mim o seu papo não tava rolando certo, não! Imagina! É igual um colega sua! Não tá legal! Você não tá correndo certo! Você não tá correndo certo! Você não tá correndo certo! Mas o que foi que eu te quis pra você? Eu deixei você pra ficar junto no final comigo! Você entendeu? Mas... Porque você sabe que você é mais forte do que eu! E que você ia ganhar! Mas você não vai! Eu sou forte! Eu sou forte! Quem vai decidir é o pessoal do Drops e MDG! Não é eu que vou decidir nada disso! Mas quem vai decidir? As caminhões tá ligadas aí! É um reality show sério! Então não tem esse papo não! Tem esse papo! Eu tô vendo que no decorrer do... No decorrer do programa, você mudou comigo! O seu relacionamento mudou! Seu jeito, sua atitude! Não tá legal, não! Pra mim não tá legal essa melha aqui, não! Não tá legal, não! Mas você é que você... Não tô nervoso! Não tô nervoso, não! Porque esse tempo que você queria agora é porque você tava ligado com todo mundo! Você mudou esse tempo todo! Você mudou de atitude comigo, minha amiga! Você mudou de atitude comigo! O seu papo não tá rolando! O seu papo não é ré! Mas é porque você gosta de te ligar! Não tá! Não tá legal! Eu vou eliminar você! Eu vou ganhar de você! Eu vou ganhar de você! Eu quero você fora daqui! Eu quero você fora daqui, eu quero você fora daqui, eu tenho certeza que o meu público que está vendo eu aqui, está assistindo o pessoal aí do Drops, MDG, que é a audiência total, eles vão votar em mim o que eu represento, Bencos e Viela, Quentos e Favela, e é o seguinte, as comunidades estão comigo, a favela está comigo, você é muito burguesinha, chegou toda no Bico Filho, salto alto, aí salto alto, dá licença. Me decepcionei com você, me decepcionei com você, não, não, eu acho, eu acho que me dá, você, você, vestir uma roupa, seja de marco ou não, isso não vai diferenciar ninguém, o mais importante é ter atitude, você tem que ter força nas palavras, Não adianta você se vestir com uma pátrica de Beverly Hills, e não ter o papo reto. Que ninguém o papo é reto, quer dizer, a aum que quer dizer, eu tinha de fazer, gostou? Eu tinha de pé, gostou? Meu sapato, não dá bem com quem, mas se você quiser ajustar, seu destino, querido. Olha, o meu problema não é investir. O meu problema é com você. O que você tá falando? Eu sempre fui gentil com você, fui gentil com todo mundo. Olha, não briguei com ninguém, você brinca com todo mundo, querido. Não leva a mão, não, mas eu vou... Você é brincar. Vou falar uma coisa aqui. Eu brinco o brinco. Vou falar uma coisa. Nego, não. Ai, ai, ai. Não me chamo de nego, não. Cara, você tá tendo um brinco. Não me chamo de nego, pra mim não me chamar você de loira. Pra mim não me chamar você de loira. Não me chamo de nego, não. Pra mim não me chamar você de loira. Certo? Não me chamo de nego, não me chamo de nego, não me chamo de nego, não me chamo de nego. Eu tô assim, sabe assim, eu tô muito fofinho pra chamar você. As pessoas falam pra mim que a loira é desse jeito, porque o cabelo dela queima ao pensar. Então, eu não quero ter esse pensamento de você. E a respeito de negão, a gente não tá aqui falando nada de racismo. Nós estamos aqui, no reality show. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não quer saber. De neguinha? Não, não. Me chamar eu de lindão, tá bom. Ai, lindão, tá bom. De negão lindão. Eu vou eliminar você. Você vai sair daqui. O pessoal do Drops MDG vai votar em mim, pra mim ficar aqui, mano. E aí, vota em mim, meu, vota em mim. Ó, acesse aí, ó. Esse é na web. Entendeu? Drops MDG. É isso aí. E fique com a gente, que eu quero que vocês mantêm. E faça com que eu fico aqui dentro. Vamos dar essa loira e ir embora. Vem pra cá. Gente, olha aí. Olha aqui uma lacuna. Olha aí. Ele fala, fala. Mas ele gosta de mim, né, gente? Ela tá coçando, ó. Coçando as canelinhas, né? Fala sério. Ah, ela se sente. Ó, gente. Olha, vota em mim. Ela se sente. Ele é mó preguião. Maior vacuna, né, gente? Fala sério. Generosidade, sabia? Você se sente muito. Eu me sinto muito? Sinto o quê? Sinto fome? Ai, sinto fome. Sinto sede. Sinto chão salto. Sinto mesmo. Ai, sinto chão. Eu acho que você deveria ser mais humilde. Descer desse salto. Bem capaz. Eu não imagino que eu sou baixinha. Desce desse salto. Não, você entendeu? Eu sou baixinha. Por isso que eu disse, salta aqui. Imagina que eu não ia ficar aqui dentro. Desce desse salto. Quem sabe eu posso pensar em eliminar você um pouco mais pra frente. Ah, mas você vai me terminar perto do salto. Não, de cedo, você gostou da minha roupa, gostou do meu salto. Gente, ele tá doidinho pra ir pro meu salto da casa. Eu vou eliminar você por falta dos seus neurônios. Ai, gente, quantas de neurônios? Eu penso muito bem. Você que não tem noção. Entendeu? Você é sem noção, sabia? Obrigado. Eu tenho noção. Um barraqueno. Eu tenho noção. Um barraqueno. Eu tenho noção. Quanto que é dois mais dois? Ai, meu Deus. Quem merece pra ver o que? Eu sou subindo com gente, hein? Quanto é dois mais dois? Olha esses cabelinhos aqui, ó. Quanto que é dois mais dois? É. É. É o que vai ficar daqui a pouco, sem ninguém. Olha só. Sempre os dois de costas um pro outro. Tipo, assim, tô brigadinho, sabe? De costas um pro outro. O tipo fica discutindo mais de costas. Sempre os dois. Eu não faço assim. Sim. Eu sou um riquinha, me incomodam, me incomodam muito mais. Meio um riquinha, me incomodam muito mais. Eu sou um riquinha, me incomodam, me incomodam muito mais. Mais um negro. Tá bom, tá bom. Eu falo com você. Eu falo com você. Você fala? Não me incomoda. Eu falo com você. Você fala, tá bom? Não me incomoda. Você tá me tirando de sério. Não me incomoda. Você tá me tirando de sério. Tá, tá. Vamos lá comigo, é? Não, tá cortando a coisa. Eu vou falar com você, então para. Então fala. Mas vai ser amigo? Ou vai ser brincão? Perfeito. Tá bom, então vamos ficar nisso. O Mc Frank Bruno, rapper, que terá 30 segundos também para votar. Não, Bruno. Agora com vocês o rapper, Mc Frank Bruno também, que terá 30 segundos para falar porque deve continuar dentro da gaiola, no mundo dos games. Frank Bruno, com você. É isso mesmo. Vocês que estiveram acompanhando aí, sabem muito bem que a gente que vem da rua, a gente que vem da favela, becos de viela, a gente não fica medindo muito o que as pessoas têm. Porque a gente, simplesmente eu venho pedir aqui, e defender o pessoal aí, que é o seguinte, que vocês votem. Mas vote muito mesmo. Entra no portal Mundo do Games e faça com que eu ganhe esse prêmio da gaiola. E que eu seja o vencedor. Porque eu vim para ser o vencedor. Eu vim para causar. Eu sou assim. Pelo menos eu sou original. Muito obrigado a todos vocês. E não parem. Não parem. Continuem votando. É isso mesmo. É tudo nosso. Muita paz. Muita amor. Eu não roubo, minha irmã. Esse negócio é meu. Volta logo, você faz algumas caras agora. Não faz mais isso. Aham. Para convencer você a votar nele, você vai entrar no portal Mundo dos Games e vai decidir quem vai ganhar o reality show A Gaiola. Com vocês agora, a participante Edna Fashion. Gente, entra agora e vota no portal Mundo dos Games. Gente, bote para o bem, né? Bote Edna Fashion. Por quê? Gente, eu sou uma pessoa negra, uma pessoa feliz, que não brigou. Realmente, gente, eu mostrei aqui para vocês que a pessoa tem que ser tudo de bom. Agora o outro é tudo de mal, né, gente? Então bota aí, hein? Portal Mundo dos Games, hein? Bote mim, bote bastante, hein, gente? Bote para o bem. Estou aguardando, hein? Quero ficar aqui, hein, gente? Quero ser a campeã. Faz algumas caras com os dois. Tipo, sabe? Não, tem dois também. Ó. Tchau, tchau.